Vou alfear Como uns pratos Vão desde a China testa Como uns mais Dizem a regras e senhores Se me hui e voa Se for me vai e ver tu Tarei que morales de um homem retomar Como uns pratos Hoje tem que vai te chamar Como uns pratos Vão desde a China Como uns pratos 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 Como os manes Sei que se vestem E que estão Já que elas sales a minha teatra Como uns pratos Tarei na mana Já me sita Tu é que se escana Brásame me Vai play o fanbana Manza Asi 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 Asi